Olá pessoal, eu sou o escritor Newton Nitro, o tio Nitro do Nitro Dungeon, que é o blog de dicas de RPG, do Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores e onde posto meus contos e livros de fantasia e horror e de RPG também para download gratuito, e também do canal do YouTube de dicas diárias de inglês, o Eric Newton Inglês por Skype, visite lá o nosso canal, tem o nosso link aí, dicas diárias de inglês. E hoje começa agora mais um Nitro Dungeon, que é o meu vlog de dicas e sugestões para mestres e jogadores de RPG de mesa. RPG de mesa. E lembrando sempre que a melhor maneira de você melhorar o seu jogo de RPG é mestrando muito e jogando mais ainda. Não tem jeito, tem que praticar. Hoje nós vamos dar algumas dicas para mestres e jogadores iniciantes, né, de como usar tramas paralelas em sua campanha de RPG. Então o que são tramas paralelas? Tramas paralelas são histórias que vão surgindo em torno da história principal da sua campanha de RPG. Então as tramas paralelas ajudam a encorpar a campanha do mestre, além de servirem para detalhar e dar mais vida para o cenário e para os PDJs, que são os personagens dos jogadores, e os PDMs, os personagens do mestre. É uma técnica muito usada em romances de fantasia, em filmes, séries de TV, mas que necessita um certo preparo e um certo jogo de cintura do mestre para ela ser bem aplicada. Então para ajudar a visualização do que é uma trama paralela, eu vou usar a sagrada trilogia do Guerra nas Estrelas, os três filmes clássicos do episódio 4, 5 e 6, né, que é o que os meus favoritos. Imaginem se ao invés de cineasta, se o George Lucas fosse um mestre de Star Wars RPG, e na sua cabeça ele concebeu uma campanha que contaria a queda do Império Galáctico e a morte de Darth Vader. E a morte de Darth Vader e a morte do Império. Então essa seria a trama principal da saga. Então ele tem nas suas mãos um grupo bem variado de PDJs, né, personagens dos jogadores. Um guerreiro no melhor estilo pancadaria, que é o Chewbacca, um mercenário bem doidão, bem cheio das manhas, que é o Han Solo, uma princesinha, uma princesa aristocrata, né, a princesa Leia, dois droides, o C3-P0, o R2-D2, e um jovem louro meio, que fica meio murmurento, né, mais fera no sábio de luz, que é o Luke Skywalker. Então, como o George Lucas, nessa minha ideia aqui, né, ele seria um mestre muito esperto e muito inteligente, ele saberia que se ele focasse a sua campanha só na queda do Império, né, e no drama entre o Luke Skywalker e o Darth Vader, ele ia correr o risco de atrair o ódio e o ciúme dos outros jogadores. Porque o jogador de RPG é ciumento pra caramba. O mestre tem que ser uma mãezona, tem que dar atenção pra todo mundo, senão eles começam a chorar. Então, assim, pra você deixar a coisa bem divertida, né, o George Lucas, ele é um mestre fera, então ele resolve envolver todos os PDJs em sua campanha e vai criando uma trama paralela pra cada um deles. Assim, os droids, eles teriam a sua trama paralela à trama central, como, por exemplo, né, os droids teriam a primeira missão de enviar a mensagem de Leia pra Obi-Wan Kenobi, que seria um personagem do mestre, um PDM, porque o George não seria louco de colocar um cavaleiro Jedi, mega-mess, assim, né, pra dar pro jogador no início de campanha. Então, o Han Solo e o Chebacca teriam a sua própria trama paralela de escapar das garras do Jabba Derrante, uma trama paralela que, tão bem feita, que acabou de transformar, né, essa trama do Jabba Derrante foi tão legal que o Império Contra-Ataca é o melhor episódio, o episódio mais tenso, né, da sagrada trilogia, né. A Leia teria a sua própria trama paralela de liderar a rebelião e depois de resgatar o Han Solo, e o Luke seria o grande sortudo, né, do grupo, que tem a sua trama paralela de treinamento, de treinar com o mestre Yoda e se tornar um cavaleiro Jedi. E no final, todas essas tramas, elas se juntariam pra criar uma campanha detalhada, fenomenal, entrelaçada com um monte de tema, e transformaria, que iria transformar o cenário do mestre Lucas num algo vivo e brilhante, né. Seria um grupo muito legal de participar. E esse é um exemplo, gente, de como é que você pode usar tramas paralelas, como é que você pode criar tramas paralelas para cada um dos seus jogadores e compor com elas uma história rica e interessante, né, onde todos os personagens contribuem pro drama e pra ação, ao invés de enlatar todo mundo numa história só. Então como é que você faz pra colocar tramas paralelas em campanhas de fantasia medieval, por exemplo? Então aqui tá algumas dicas. Vou dar aqui algumas dicas de como é que a gente faz essa coisa, né. Primeiro, use e abuse dos históricos dos PDJs. Então eu sempre deixo pra criar grande parte das minhas campanhas com base nas histórias que os jogadores me trazem. Então eu tenho uma ideia geral de uma campanha, peço pros personagens criarem, peço pros jogadores criarem seus personagens, criar uma historinha dos personagens, mas depois eu pego as historinhas dos personagens e vou montando a minha campanha junto com as histórias dos personagens, dos jogadores. Isso ajuda você a montar tramas paralelas e envolver cada vez mais os jogadores na sua campanha. Então eu gosto também de criar sessões focando em fatos do histórico de um determinado PDJ, como por exemplo, uma viagem à terra natal do personagem, aparecimento de pessoas importantes no passado do PDJ, entre outras coisas. Pra ajudar o grupo, o jogador e o grupo a detalharem e darem mais vida, tanto pro personagem quanto pro grupo em si. Eu também costumava fazer, em campanhas mais longas, fazer uma sessão focada no personagem, outra sessão focada em ir cada um dos personagens e jogadores focando uma sessão, como se fosse um episódio de uma grande e uma longa série de televisão. A segunda dica é jogue verde pra colher maduro. Essa dica é colocar algumas iscas pros jogadores em todos os lugares que eles vão. Então eles estão lá, vendo na sua campanha, andando, você vai colocando isca, que seria, por exemplo, um PDM, um personagem do mestre contando histórias assombrosas, pedindo ajuda, um vilão tentando atrapalhar os heróis, um taverneiro com segredo oculto, e horrendo no fundo da taverna, que pode dar uma trama paralela, um monstro que aterroriza, um monstro aleatório. Essas pequenas iscas, um brilho estranho. Teve uma vez que eu fiz isso, os caras estavam andando na floresta, eu falei assim, ah, vamos fazer alguma coisa aqui. Aí comecei a improvisar, falei que tinha um brilho azulado, estranho, vindo de um arbusto. E aí eles foram lá e eu mesmo sabia. Quando eles foram lá, eu fui começando a inventar e foi uma história muito doida de um monstro que vivia debaixo da terra, como se fosse uma topeira fosforescente. E a gente vai, e é aquela diversão toda. Essas pequenas dicas, que elas podem ser mordidas, ou não, pelos jogadores, podem criar tramas paralelas interessantes, que mesmo que não tiverem relação com a campanha, pode ajudar a trabalhar os PDMs. Mas a dica é sempre, mesmo que não tiver no começo, depois você liga, você coloca ela ligada na sua trama, na sua campanha maior. Mais uma dica, caso você não tenha tempo de preparar uma aventura, adapte uma dessas milhares de aventuras incríveis que tem de graça na internet. Pode usar uma aventura comercial, também para você criar uma trama paralela, fascinante e bem detalhada dentro da sua grande campanha. Muitas vezes essas adaptações, você pode pegar uma aventura da internet, ou uma aventura oficial, comprar uma aventura física mesmo. E você usa, você destroça essa aventura assim, tira os elementos dela, e pode adaptar dentro da sua campanha, virando uma trama paralela. A outra dica é aproveitar as tramas paralelas, para colocar elementos importantes, para a sua campanha principal. Então, por exemplo, você coloque-os de maneira discreta, para que os jogadores terem a satisfação de dizer assim, ah, então era por isso que aquela feiticeira moribunda, no final da saga do joelho do pouco endemoniado, nos disse que, para vencermos o senhor das trevas muito escuras, nós teríamos que apagar a luz divina, e assim, vamos crucificar o paladino, que é isso que a gente entendeu. Então você pode usar a trama paralela, para dar pistas, para solucionar a campanha principal. E mesmo que a conclusão dos jogadores, e isso aconteceu mesmo, os jogadores lá crucificaram o paladino, achando que ia resolver o caso, o grande monstro final da campanha, e não era. Mas mesmo que a conclusão dos jogadores sejam erradas, com base em pistas, dadas nas tramas paralelas, sejam completamente erradas, essa descoberta de tudo isso, então se encaixa, eles geram momentos interessantes para os seus jogadores. E você que é mestre, mesmo se ele encaixasse, arruma um jeito assim, e faz com que a trama paralela encaixe na campanha principal. E a última dica é, escreva no seu diário da campanha, eu acho muito importante, caso você faça uma campanha muito grande, faz um diáriozinho, nem que seja um, dois ou três parágrafos, com o que aconteceu na sessão de jogo, para você lembrar, e você utilizar o que aconteceu na sessão de jogo, para poder enriquecer a sua campanha. Para você ter também controle das tramas paralelas, e evitar pontos soltos, mas sem muita neura, sempre tem furo de trama, furo de roteiro, quando a gente está mestrando, se improvisa muito. Mas toca para frente, porque tudo é diversão, a regra principal do RPG é divirta-se. E algumas dicas finais, pontuais de como criar tramas paralelas, primeiro, a básica, faça uma trama que envolva os personagens, envolvente, entenda, veja bem, analise os personagens jogadores, e veja como, que tipo de trama vai interessar. Você tem um mago, talvez um grimório, com uma magia rara, ele vai querer fazer isso. Você tem um ladrão, talvez um tesouro, assim, daqueles que não dá para negar, num local tal, o seu ladrão vai pegar essa isca, que eu tinha falado antes, e vai ir atrás desse tesouro. Outra dica, evite tramas de simples acumulação ou coleção de tesouros. Isso é muito de videogame, eletrônico, mas no RPG de mesa não funciona muito bem. Funciona sim, que é colecionar, por exemplo, eu preciso pegar três pedaços do cubo cósmico, por exemplo. Isso é uma trama legal, porque tem a ver com a campanha. Agora, o simples acumulação de tesouro, ali tem a armadura X, ali tem a armadura Y, ali tem o negócio, no RPG de mesa não fica muito legal, não. Então, evite esse tipo de trama. Se tiver trama de colecionar elementos, tesouros, para montar alguma coisa, isso aí é ótimo. Isso aí está dentro da campanha, isso é uma dica muito legal de fazer. Mas, simples acumulação, fica um pouco chato. A terceira dica é, use a trama para emergir, para mergulhar os PDJs no seu cenário. Então, você quer descrever o seu cenário, criar coisas novas no seu mundo lá de fantasia, use as tramas paralelas para levar os seus jogadores em outros cantos. Eu já tive trama paralela, por exemplo, que eles cruzaram um oceano, num navio, fizeram amizade com os piratas, teve aventura de pirata, teve um que aprendeu a pescar, tive uma sessão de jogo aí que eles estavam querendo pescar uma balança, e tudo. Isso é super interessante, isso enriquece bastante a campanha. E, ofereça uma variedade maior de tramas paralelas. Pensem, que tipo de coisas que você pode fazer, que não seja só matar monstro e catar tesouro. Uma missão de diplomacia, espionagem, romance, um drama familiar, uma aventura de caça, um treinamento com o mestre, né? Eu lembro de uma aventura, que eles foram num mundo oriental, num país oriental, e, parte da aventura, uma parte da aventura, eles tinham que enfrentar uns monges de Kung Fu. Então, eu fiz os jogadores treinarem Kung Fu. Então, eu tenho um mago treinando Kung Fu, todo mundo treinando Kung Fu, foi engraçadíssimo, e depois eles tiveram que, porque o lugar não tinha magia, não tinha nada, e não podia levar arma, e eles tinham que vencer os inimigos lá, na base dos Tapa, e foi muito interessante. Então, varia as suas tramas paralelas, que você vai criar, ter uma campanha sensacional e inesquecível. Ok? E esse foi mais um Nitro Dungeon, que é o meu vídeo de dicas de RPG, para mestres e jogadores. Eu convido todos vocês a visitarem o meu blog, o Nitro Dungeon, que é o meu blog de RPG, tem muito material lá, tem o meu sistema de RPG mais 2D6, tem um monte de aventura para baixar, tem um monte de artigo, tem muita coisa lá. O meu blog Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde eu posto meus contos e livros, tem até livro de RPG, para download gratuito. E visite nós lá, no canal do YouTube, Eric Newton Inglês por Skype, para dicas diárias de inglês. E um grande abraço do Newton Nitro, aguardem o meu livro, o Marca da Caveira, que é o primeiro livro da trilogia de fantasia adulta, brutal e sombria, da trilogia Legião, que é uma trilogia de fantasia, que eu estou escrevendo, dentro do cenário Legião, que é um cenário de RPG, que eu contribuí, que eu também escrevi, participei da criação do cenário Legião, e que em breve vai sair pela editora Redbox, que é a editora do jogo de RPG, Old Dragon, ok? Então, tanto o romance Marca, e o livro de campanha do cenário Legião, devem sair em breve, quando ficar pronto, uma hora sai, talvez esse ano, e vamos continuar a jogar RPG, porque RPG é doido demais. Até o próximo Nitro Dungeon. Tchau.